Uma Blitz educativa nos mercados da região sul do estado, viu? E a ação é pra verificar e orientar sobre a validade dos produtos nas gôndolas e também nas prateleiras. A Blitz é em parceria com a Vigilância Sanitária. João Rocha tá aqui comigo. João, também tem a ação do Procon aí em Dourados, viu? Bom dia pra você. Bom dia, Rodrigão. Primeiramente, parabenizar a todos pelo Dia do Consumidor, que todos nós sempre tenhamos esse hábito de buscar e reivindicar os nossos direitos. De fato, aqui em Dourados, no Dia do Consumidor, o Procon está realizando uma Blitz educativa nos supermercados da cidade. Essa ação faz parte das várias atividades desenvolvidas pela entidade durante essa Semana do Consumidor, onde aconteceu Blitz educativa. Além da Blitz educativa, teve também palestras educativas, teve ações diferenciadas na entidade, o lançamento da campanha de olho na validade e, nesse Dia do Consumidor, essa fiscalização em conjunto com a Vigilância Sanitária. Nós estivemos nessas fiscalizações e o chefe do Procon, o diretor do Procon, falou um pouco mais sobre essa Blitz educativa. É uma fiscalização conjunto, uma Blitz conjunta e servidores do Procon também, orientando. E quando acha, se achar algum produto, alguma coisa, vai pedir pra ser feito o descarte disso. Mas o princípio disso aí é orientar, dizer como deve proceder em todos os setores. Então é a Blitz educativa. Nas fiscalizações de rotina é diferente. Quando se encontra um produto com validade vencido, é aplicada uma multa, né? Sim, é feito a autoação, a autoação de infração, melhor dizendo, né? E depois será dado o prazo pra defesa e após será analisado, tendo data de validade, provavelmente será aplicada uma multa ao setor, né? Bom, obrigado, viu? Coloca pra mim aqui a tela do consumidor, da Patrulha do Consumidor. Pessoal, muita gente deve se perguntar o seguinte, ah, mas todo ano é a mesma coisa? Você aí tem que fazer diferente, né? Não é reclamar da boca pra fora? Não é reclamar pra quem tá do teu lado ou fazer textão na internet, tá? Você tem que ir lá, procurar o órgão de defesa do consumidor, colocar a boca no trombone. Só muda, né? A conscientização só começa quando a gente começa a brigar, não só a criticar e não fazer absolutamente nada. Lembrando que textão na internet não resolve problema, tá? Ficar de lero-lero com o vizinho ou com o colega de trabalho do lado, também você não vai sair de lugar nenhum. Tem que começar a verbalizar, tem que começar a procurar o Procon, viu?